que às vezes o problema do crossfit é o crossfiteiro. Galera, pessoal do crossfit aí, licença, preciso reagir a esse vídeo. Mais um vídeo sobre crossfit e estética. Esse vídeo eu peguei do Pooh. Se a gente separar mil meninas de crossfit e mil meninas de musculação, eu te garanto que as meninas de crossfit têm mais abdômen, mais glúteo e mais condicionamento. Me prova que eu tô errado. Ele ainda complementa a argumentação dizendo que são poucos professores para muitos alunos na sala de musculação. A maior parte dos alunos só treinam por treinar porque não controlam o volume e intensidade e não sabem executar os exercícios de maneira correta. Sabendo a literatura atual, a mecânica do agacho que proporciona mais hipertrofia dos glúteos é nesse padrão. E agachar nesse padrão, para mim, vendo a modalidade do crossfit como endurance performance, é meio perda de tempo. E se os praticantes sabem ou não executar movimento, tem uma coisa na musculação e qualquer outro esporte, na verdade, é que as pessoas praticam por praticar. Eu só quero ir ali e levantar meu peso e ir embora. Então, do mesmo jeito que vai ter gente que não sabe agachar na musculação, vai ter gente que não sabe agachar direito no crossfit. Agora sim, podemos chegar no meio termo, porque estética é algo subjetivo. Tem pessoas que vão preferir esse padrão de físico do que esse e vice-versa. Agora, você não me convence que o treinamento de força voltado para aquela especificidade, no caso aqui, hipertrofia dos glúteos, é inferior ao esporte que se preocupa só com endurance. Sei que o crossfit é uma modalidade muito formidável, concilia várias valências esportivas e melhora muitas capacidades físicas. Mas eu acredito que, às vezes, o problema do crossfit é o crossfiteiro. Era isso que eu queria dizer, pessoal. Então, gostaria de saber a sua opinião. Você prefere a estética proporcionada pelo crossfit ou pela musculação? Então, deixe seu comentário, me siga, não esqueça de dar o like. Valeu, forte abraço, até a próxima. Fui.